Oi, oi, gente! Estamos começando mais um vídeo aqui neste canal e hoje recebendo a Samara Lopes. Seja bem-vinda, Samara! Obrigada mais uma vez. Bora bater um papo e conversar mais um pouquinho. E hoje a gente vai falar sobre Disney. A Samara já é quase especialista na Disney, né, Samara? Quantas vezes você já foi? Já fomos quatro vezes para Orlando e recentemente conheci a Disney de Paris. Então, cinco vezes. Nossa, então duas Disneys diferentes aí. Qual que você mais estava com expectativa? De Paris ou de Orlando? Como eu fui para Paris e já conheci a de Orlando, eu acho que a de Orlando eu estava com maior expectativa. Porque era a primeira vez. E a gente era bem mais novo, então, assim, eu acho que a expectativa estava mais alta. Quantos anos você tinha quando você foi pela primeira vez? Eu tinha 24. Ah, é legal. Eu não fui com 15 anos, né, super nova, mas foi a minha primeira viagem internacional. Ah, então tem toda aquela expectativa. A gente fica... Fomos uma família gigante de 12 pessoas. Nossa! Então, assim, a expectativa estava enorme. A gente foi sem meus pais. Eu só... Os três irmãos e eu estava, na época, namorando com o Paulo. Então, ele foi também. Ai, que legal. E aí, foi um monte de família, assim. A nossa família foi muito legal. E como que foi o planejamento, assim? Ainda mais 12 pessoas. Como que é o planejamento, assim, para uma viagem com um grupo tão grande? Olha, foi com bastante antecedência. O meu primo, que fez a organização, porque eles já tinham ido lá. Então, para a gente, foi tranquilo. Como a gente nunca tinha ido, a gente pesquisou só o básico, mas ele que tomava conta de tudo. Então, a gente fez reuniões, fizemos nosso roteiro. Tudo ele e minha prima, que estavam organizando. Então, foi bem, assim, desse jeito. Então, ele falava assim, ó, gente, passagem surgiu aqui. Bora comprar. E todo mundo se mobilizava e comprava passagem. E foi desse jeito. Inclusive, eles saíram de João Pessoa para pegar o mesmo avião que a gente aqui em Brasília. Para a gente ir junto. E passar na imigração junto. Isso, foram 12 pessoas. Até no avião a gente foi junto. Ai, que legal. Foi ter sido muito, assim, bem divertido, né? Porque eu nunca viajei com um grupo, assim, tão grande. Foi divertido. A gente ficou numa casa enorme. Então, cada um tinha seu quarto. Porque lá tem casas que tem muitos quartos, né? Sim. Então, cada um ficou no seu quarto. A gente revezava para fazer café da manhã. Então, cada dia era um grupo que fazia um café da manhã. A gente fazia compras no mercado juntos. Então, foi muito, muito divertido mesmo. E, assim, das outras vezes, né? Que eu acompanhei também as suas viagens para a Disney. E você também foi com família. Alugaram casa, carro. Como que foi, assim? Aí, vocês já preparando essa viagem. Como que foi? Sim. Da segunda vez, a gente foi com a família do meu namorado. Na época, era namorado também. Era namorado. E fomos com a família dele. Aí, a gente programou para alugar carro. Na época, a minha sogra morava lá. Então, ela foi encontrar a gente em Orlando. Ela morava perto de Nova York ali. Então, ela foi encontrar a gente em Orlando. E nós fomos aqui do Brasil para lá. E a gente programou alugar o carro. Já no começo, as malas já não cabiam dentro do carro. Porque cinco pessoas, não dá para ser só um carro, gente. Tem que ser mais mesmo. E aí, foi isso. A gente foi programando. Na outra vez que a gente foi, também foi com a minha família. Aí, foi meus irmãos, minha cunhada, minha mãe. Foi muito divertido também. A gente programou ficar numa casa. Só que esse foi já um apartamento menor. E da outra vez, também é um apartamento menor. E lá, eles têm esses condomíniozinhos de apartamento menorzinho, né? Então, dá para ficar também. Tinha três quartos. E aí, cada duplinha ficou num quarto. Então, foram seis pessoas. Dava para ir também. E na última vez que a gente foi, foi só eu e o Paulo. Aí, a gente ficou num hotel, quando você quiser. Assim, cabia até dez pessoas dentro do quarto, né? Se você quisesse mais. A gente ficou nesse apartamento lá. Olha, eu e ele. Cama enorme. Tudo de bom, assim, também com cozinha. Porque aí, você faz café da manhã. E isso é ótimo. Quando você está em grupo, assim, dá para economizar também. Bastante, né? Café da manhã. E assim, então, você nunca ficou nos hotéis da Disney? Não. Tem alguma diferença, assim? Ah, não. Deveria ter ficado por conta disso? Não. Tem muita diferença. Hoje em dia, não tem tanta diferença. Porque antigamente, você tinha mais benefícios ficando na hotel da Disney. Mas o custo é muito mais alto. Tipo, mais que o dobro. E então, a gente nunca conseguiu ficar. Nunca tivemos essa oportunidade. Mas, óbvio que vale a pena. Se você tem essa oportunidade, com certeza vale a pena. E tem os benefícios do hóspede da Disney. Que é chegar mais cedo no parque. Sim, 30 minutos antes, você pode aproveitar o parque. Você tem, eu acho que, transporte de um parque para o outro. De uma rede hoteleira para outra. Sim. Tem esses transportes, até a gente pode usar. Não só os outros. Mas tem o ônibus, né? Que leva e traz. E aí, é benefício deles, né? Mas, e os apartamentos também que você ficava? Muito perto da Disney ou não? Como que era? Muito pertinho. Dava para ir a pé ou não? Não. Lá você não faz nada a pé. Nada a pé. Nada a pé. Tudo de carro. Então, vocês também pagavam estacionamento na Disney. Pagavam estacionamento na Disney. Aí, a vantagem de ir com um carro cheio de gente. É. Porque você divide. Porque é um carro só. Aí, quando ia só eu e o Paulo, era, né? Duas pessoas, né? Duas pessoas só pagando o mesmo tanto que se fosse cinco, né? E aí, quando você vai para a Disney, você se programa assim. Ah, a gente vai passar cinco dias no parque. Como que é isso? Porque a gente sabe que Orlando... Eu estou falando isso porque eu conheço só a Disney Califórnia. Então, lá, eu não pensei assim. Ah, eu vou passar uma semana para ir na Disney. Não. Eu programei um dia só para a Disney. E é diferente da Disney de Orlando, né? Que você se programa para passar a semana toda na Disney, né? Como que é isso? Você escolhe os parques? Ou você se programa, não, vou em todos? Como que foi? É, a primeira vez a gente não foi em todos os parques. Nós selecionamos dois da Disney e dois da Universal. Ficou dois parques da Disney que a gente não conheceu. Porque a Disney tem quatro e a Universal tem dois. Ah, sim. Em breve vai ter mais um. E, diferente de outros lugares, Orlando, o motivo da viagem é os parques. Seja da Disney, seja da Universal. Então, você está lá para curtir os parques. Fora isso, tem muita coisa, sim, para fazer em Orlando. Mas, basicamente, a sua viagem gira em torno da Disney e da Universal. E aí, a gente sempre programa. Da segunda vez, a gente já conheceu os outros dois da Disney. E na terceira, eu queria fazer tudo. Então, assim, a gente basicamente programa. Quatro da Disney, talvez repetindo um. Então, cinco dias de Disney. Geralmente, o ingresso fica até mais barato. E dois dias da Universal. Então, sete dias só de parque. Certo. E o ingresso, vocês compram antes? Tudo antes. No site oficial da Disney? Ou de agência? Como que é? Então, eu até fiz uma colinha para eu não esquecer. Porque existem várias opções. Para Orlando, você pode comprar no site da Disney. Ou você pode comprar de outras agências. Por exemplo, BPD Travel, Via Mundo Travel, Rumo a Orlando, Tio Orlando, Dólar na Bagagem. Todos esses vendem ingressos para Disney ou Universal de Orlando. Já para a Disney de Paris, eu indico comprar no aplicativo. Porque não tem muita opção aqui de pessoas que vendem esse negócio. No Brasil, né? No Brasil. E nós compramos, né? Por uma empresa que nos deixou na mão. Então, assim, eu não indico. Eu indico comprar diretamente no aplicativo da Disney de Paris. Porque aí você vai estar 100% ali garantido. Isso. E é importante você falar isso, Samara. Porque igual essas empresas que vendem para Orlando. Muitas são licenciadas pela Disney. Esses dias eu estive em uma reunião. Claro, você tem que pesquisar a precidade dessa agência. Se tem reclamações, se não tem. Mas o bom é que você consegue pagar em real, né? Paga real, divide. É, não tem como. A gente divide tudo. O máximo que a gente conseguir. E ingresso geralmente em 6 vezes você consegue. 100% é excelente. E qual a média, assim, de valor de ingresso para passar 5 dias, então, em Orlando? Olha, atualmente deve estar em torno de uns 3 mil. Mas eu não sei. Por pessoa. Por pessoa. Para média aí de 5 dias. Já a Universal fica em torno de 1.200, acho que 1.000 e pouco. Uns 500 reais por dia, assim. Por dia. É um tipo de viagem. Aliás, toda viagem é bom planejar. Mas Disney tem que planejar bastante. E aí, uma outra coisa que eu quero te perguntar é a questão Disney e Paris. Porque geralmente a gente fala, ah, é Disney e Paris. A gente acha que é muito pertinho de Paris e nem sempre é. Como que foi para vocês saírem de Paris ali mesmo, centro, e chegar na Disney? Foi transporte público, transfer, como que foi? Nós decidimos andar de transporte público. Para nós é bem tranquilo, né? A explicação de metrô. A primeira vez que a gente teve contato com o metrô foi em Nova York. Assim, uma loucura. Mas depois que você tem esse primeiro contato, é de boa, né? De andar. E nós fomos, né? Do nosso hotel, na verdade, a gente foi para dormir lá. Porque a gente queria curtir a Disney dois dias. Então, a gente dormiu três noites lá, né? A gente foi do centro até lá de transporte público. Lá, inclusive, tem ônibus. Que a gente foi num hotel que tinha um ônibus incluído. A gente foi para o hotel de ônibus. E fizemos um check-in lá e tudo mais. No outro dia já tinha parque. No segundo dia também já tinha parque. E no outro a gente foi embora. Ah, que legal. Então, deu para aproveitar bastante, né? Sim, porque a gente queria aproveitar. Tem gente que faz bate-bolta. Mas é importante dizer que é pelo menos uma hora. Tem gente que fala, ah, 40 minutos. Gente, não dá 40 minutos. Porque dependendo de onde você está hospedado. Ou em Paris, dá uma hora. Porque, às vezes, não está perto do metrô. Ou você tem que ir para uma estação de metrô, de ônibus, né? Ou a pé. E aí demora mais, né? Demora. E à noite tem o risco de você também não pegar o metrô, né? Porque ele não é 24 horas. Ah, tá. O metrô de lá não é 24 horas. Informação importante. Isso. Então, você tem que ficar atento. Vocês tem que olhar o horário máximo que o metrô passa. Porque senão vocês ficam para trás. É, ou perde alguma coisa, né? No meu caso, conhecia a Disney e a Califórnia. Perdi o show. Por conta do transporte. Tipo assim, eu decidi não pegar o transporte público. Porque não tinha metrô direto. Então, eu ia ter que pegar o metrô, ônibus, não sei o quê. E eu achei meio arriscado. Preferi pagar um transfer. Uma empresa privada. Mas ela saía de Anaheim, 8h30 da noite. E o show, eu acho que começava 8h30. Então, não vi o show. Nunca vi o show. Eu fico, meu Deus, não é possível. Mas esse dia vai chegar. Isso é bem ruim, mas não tem como, né? Você estava lá a primeira vez. Você estava com a gente, sei lá. Mas uma coisa bem ruim que aconteceu com a gente, por causa dessas pessoas que tinham horário ou não queriam perder o transporte público. Às vezes, eles nem estavam de trânsito. Eles andavam no meio do show. Então, atrapalhou demais a gente. Tipo assim, a gente estava todo mundo lá posicionado para assistir o show. E um monte de gente andando no meio, assim, e o show rolando. E a pessoa, ah, com licença, com licença, que eu quero sair. Porque senão vai perder o... Transporte, né? O metrô. Isso é bem ruim. É, ruim. Porque atrapalha a gente que está lá, assim. Alguma dica final para quem está se planejando e para a Disney Orlando? Tem que planejar bastante, gente. Tem que estudar bastante. Fazer roteiro. Pesquisar muito. E começar com antecedência. Porque tem programação que você precisa de seis meses de agendamento. Então, se você quiser muito fazer uma refeição que é super concorrida, antes disso, depois disso, basicamente, você não consegue fazer. Não é como a Disney de Paris, que, por exemplo, abria o horário de funcionamento, dois meses, um mês antes do dia que você vai, né? Disney de Orlando, não. É seis meses antes e já tem restaurante esgotando. Então, tem que ter muito planejamento. E aí, se vocês quiserem ver essas viagens da Samara, tem vários blogs no canal dela. Então, vocês conseguem pegar várias dicas também. E depois vocês vão lá assistir o vídeo onde eu vou contar a minha experiência conhecendo a Disney Califórnia, né? E aí, lá, vou contar como foi a minha experiência, essa questão do transfer e tal. Então, até mais, gente. Tchau. Beijo.